Pode recomendar mais, seus caramba, tá acabando sim a maratona de Black Clover hoje nesse vídeo, tá bom? Porém, eu vou sim continuar trazendo mais aí, porque eu vi que tem muito personagem de Black Clover, então se vocês quiserem, pode deixar nos comentários aí, pode comentar o vídeo de Black Clover, tá bom? Que aí que eu faço, eu trago no vídeo das 9 horas da noite, fechou? No vídeo das 11 e das 18, a partir da manhã, vai ser sobre Jojo, né, Jojo, acho que é assim que fala, mano, eu vi lá o nome, Jojo, o Bizarro é de Ventures, né, eu acho que é assim, que é a nova maratona que vai começar a partir de amanhã, tá, que vai sair às 11 e às 18 horas, os vídeos. Porém, no vídeo das 21 horas, eu posso continuar trazendo de Black Clover, então deixa nos comentários aí qual personagem mais vocês querem que eu veja aí, porque eu vi que tem muito personagem de Black Clover, cara, e provavelmente tem vários apps aí que eu deveria ter visto, mas não vi. Então, só deixar nos comentários aí, fechou? Vamos tá vendo, vamos tá fazendo aqui, um quadrinho, eu tô fazendo essa gambiarra aqui, dá pra ver o OBS aqui embaixo, né, porque eu me ferrei, né, na live, quem tava na live ontem, entendeu o que aconteceu, tá ligado? Aí eu perdi a outra tela, eu já tinha perdido o meu segundo monitor, aí eu perdi a TV também, deu merda aqui, deu merda na minha placa de vídeo, agora eu tô tentando me virar com o monitor aqui e só bora, enfim. E eu não edito o vídeo, né, então é tudo na hora aí, sem edição, então é assim que vai funcionar. Bora, 4 em 1, tá bom? Quem pediu foi o... acho que é o Gabriel, como que é? Agora eu vou ter que abrir o OBS aqui pra ver, o Gabriel Torre, tá bom? Obrigada pela sugestão, eu sugiro logo um 4 em 1, né, pra finalizar a maratona, mas não quer dizer que eu vou parar de trazer vídeo dele de Black Clover, tá bom? Então deixa seu comentário. Rap do Lieb, rap do Yami, rap do Lieb do Lex Clash, do canal 2 dele, né, que inclusive eu não tô inscrito com esse canal, deixa eu me inscrever, deixar o like. Depois vai ser o rap do Yami, suker hero, do canal Bazzara, eu já trouxe dois raps do Yami, né, só não lembro de ficar o canal aqui, aqui, um foi do Taqueiro, o outro eu acho que foi do Lex Clash. Rap da Noelle Silva, não trouxe nenhum rap dela ainda, eu trouxe um rap dela do Lex Clash com o coisa lá, né, com... Enfim, rap do Yuno, escolhido pela magia, do Lex Clash, eu trouxe um dele e do Taqueiro, né, e vamos tá fazendo esses 4 em 1 aqui, né, já que ele pediu uns 4 em 1 pra finalizar com chave de ouro, então vamos finalizar com chave de ouro, com esse 4 em 1 brabo, fechou? Então deixa seu like aí, ativa o sininho, deixa seu comentário aí embaixo, qual o próximo personagem se quer que eu conheça aí, pode deixar sugestão pra Jojo, né, que vai começar a nova maratona amanhã de Jojo, tá bom? Eu acho que eu vou chamar assim, né, se vocês chamam assim, eu vou chamar de Jojo também. Deixa aí embaixo, beleza? Ou pode deixar de Black Clover também, que eu continuo trazendo no vídeo das 9, tá? Algum personagem que eu não vi ainda, que eu devia ter visto, deixa aí embaixo, tá bom? Então vambora, começando... Pera aí, eu acho que não foi nessa ordem que ele falou, né? Deixa eu ver a ordem que ele mencionou aqui. Noelle, Yuno, Yami e Lieb. Então, pera aí. Noelle primeiro, Yuno, né, Yami e Lieb no final. Fechou? Então vai ser nessa ordem aqui. Começando pelo Danoelle. Fechou? Então vambora. Aí, ó. Deixa eu parar a música, né? Ó a gambiarra. E é isso. Olha aí, sem edição. Que música linda, cara. É? Tá rejeitada, mas o projeito é super hoje. Com vestes de Valkyria, Assim como a água eu vou moldar, O meu próprio caminho a trilhar, Os que me rejeitaram vão notar, O quanto muda alguém que vive a se esforçar. Zambada pela família, Sempre tida como inútil, Mas as voltas dessa vida, Reverteram isso tudo, Tipo a última defesa, Que protege todo o time, Pode erguer a sua cabeça, E supere seu limite, Antes andava sozinha, E hoje já tem amigos do seu lado, Laços que foram formados com aça, Já não poderão ser quebrados, Aceitando soros negros, Orgulho que não deverá ser pisado, E seus esforços provaram, Pra quem duvidava, Que estavam errados, Pra quem duvidava os que não ia aguentar, Pra quem duvidava os que não ia aguentar, Ser da realeza é mais do que eu pensei, Todo cidadão eu devo valorizar, Por isso eu mudei, Por isso eu mudei, Se quiser respeito eu devo merecer, Não só defender hoje posso arrastar, O que me motiva eu não vou esquecer, Não vai me parar, Não vai me parar, Sempre rejeitada pela própria família, Quanto mais escuro, Mais intenso a luz brilha, Hoje já controla sua própria magia, Ela é tipo uma dama, Converses de evalda, Nossa, mas música top, Assim como a água eu vou moldar, Meu próprio caminho a trilhar, Os que me rejeitaram vão notar, O quanto muda alguém que vive a se esforçar, Tanto sangue derramado, No meu corpo o cansaço, E na crise o que eu faço? Eu supero, isso é claro, Inimigos subestimam, Tá de boa, é um fato, Então deixe que eles digam, Pois não trago o rush alto, A imagem semelhança da própria mãe, Que descansa em paz, Mas pode lhe enxergar, Por elas dedico todas as canções, Que as letras sempre possam se te honrar, A família Silva deve aceitar, Que ela mudou e não foi pouco não, Por todos que ama vai se arriscar, Ao mi coração, Ao mi coração, Se cair sempre irá se levantar, Pra castar sempre foi sua inspiração, Mesmo que eles chegam pra se entregar, Ela diz que não, Sempre diz que não, Sempre rejeitar pela própria família, Quanto mais escuro mais intensa luz brilha, Hoje já controla a sua própria magia, Mas estava interessante, Pelo que ela passa, Assim como a água eu vou moldar, O meu próprio caminho a trilhar, Os que me rejeitaram vão notar, O quanto muda alguém que vive a se esforçar, Legal cara, Daqui só vem comigo, Clã, Rano Príncipe, Você vem de dentro, É um ato de ajudar, Deixa o like, Compartilhe, Se inscreve, Se gostar, Bravo, Pela própria família, Quanto mais escuro mais intensa luz brilha, Hoje já controla a sua própria magia, Ela é tipo uma dama, Com vestes de Valkyria, Caramba, Muito foda, Muito foda, Parabéns ao Alex Clash, Nossa que voz linda do Alex Clash, Na moral, Parabéns ao não percipo, Tá do beat, Ficou bem tranquilo, Bem gostoso de ouvir, Tá ligado, A edição também, Ela é uma personagem que era rejeitada, Pela própria família, Pelo que fala aí, E hoje em dia, Depois que ela entrou para os Tronos Negros, Ela conseguiu superar, Tudo o trauma que ela tinha, E passar por tudo, Passar por tudo, Por cima de tudo isso, Que nem pelo que eu vi, Pelo que eu tinha visto, Qual o vídeo que eu vi, Enfim, Não sei qual o vídeo que eu vi lá, Que ela é da família real, Não é da família real, Não sei como é, Eu falei, Assim, Ela é dos nobres lá, Que fala lá, Família rica e tudo mais, E, Pelo jeito, Ela rejeita tudo isso aí, Ela passa a entrar para os Tronos Negros, E aí, Foda-se vocês, Agora eu sou eu, Sou dos Tronos Negros, Eu sou dos Brabo, Tá ligado, Eu sou dos, Como é que chama, Eu sou da, É, Nobre e o que mesmo, Eu sei lá, Mas pelo jeito, Ela renega esse povo aí, E passa, E passa a superar todos os trauma aí, Ela tem saudade da mãe dela, Pelo jeito, Mãe dela é uma pessoa boa, E, O que mais? O que mais? Ela falou que, Ela falou que, Ela parece com a mãe dela, Legal, Legal, Eu acho que é isso que eu entendi, Essa personagem, Cara, É, Basicamente, Ela se superou aí, Por ser rejeitada pela família, Né, Hoje ela se superou, Né, Superou isso, Que é o que ela passou, Tá junto com os Tronos Negros, Que é a nova família dela hoje, Né, E ela se inspira, Não, Não se inspira, Mas pelo jeito, Ela, Ela, Ela gosta bastante do Asta, Pelo que eu vi lá, Ela usa até o Asta como superação, Né, Até pelo que eu vi na outra música lá, Mas legal, Cara, Legal, Gostei, Dama com veste de Valkyria, Vi que ela tem poder de água, Né, Ela tem uma armadura muito foda, Gostei do que eu falei daquela armadura, Aquela azul, Parece feito de água, Né, É feito de água, Já deixa aí, Comentário, E é isso, Vamos ver, Vamos passar para o próximo, Agora que é o rap do Yuno, Tá bom? É, Ah, E me falaram, Né, Desse rap da Noelle, Me falaram nos comentários que, Rap não, Do rap passado que eu trouxe da Noelle, E Asta, Né, Que é meio que romântico, Né, Os dois, E falaram que, Que na verdade não é bem recíproco, Né, Porque era mais a intenção do rap mesmo, Trazer aquele romance no rap, Né, Mas na verdade no anime, Pelo jeito não é recíproco assim, Pelo jeito a Noelle sim gosta do Asta, Mas ela esconde isso, Pelo que me explicaram, Ela esconde isso até o tempo atual aí do anime, E, E, E o Asta na verdade gosta de uma freira, Mas ok, Tá, Nossa, Meu, Eu fui iludido, Tá ligado? Aquele rap lá, Eu fui muito iludido, Mas ok, Mano, Ok, Tudo bem, Tudo bem, Vamos passar próximo pro Yuno, É, Eu já vi um rap do Taqueiro, Tá, Do Yuno, E vamos tá vendo esse Black Slash agora, Tá bom? O Yuno é o amigo dele, Né, Do Asta lá, Amigo rival, Que eu lembro, Ele pegou um gremório, Acho que de quatro folhas, Né, E, O gremório de quatro folhas, Que é fodão, E ele, Ele é brabo, Eu lembro que eu achei ele brabo, E ele, Ele parece que ele é meio, É, Com, Com quem é? Marrento, Né, Parece que ele é meio marrento, Meio, Não sei se é orgulhoso, Mas me deu a impressão lá, Mas ok, E é um personagem que parecia, Pelo jeitão dele que eu vi no rap lá, Que eu ia gostar bastante, Vamos ver no rap do Lex Clash agora, Qual que é a impressão que eu tenho desse personagem aqui, O que esse rap pode trazer a mais de informação dos personagens, Vamos embora, Rap do Yuno, Opa caramba, Ninguém viu isso aqui, Eita porra, Olha, Play, Papai, Papai, Eu tava, Eu tava viajando, Vamos ver no beat, Os dois é orfão, Não é? O design dele eu achei muito foda, Caramba, Que legal, Não é? Sei que pode me ouvir, Me desculpe, Mas não posso cair, Sigo forte, Preciso resistir, Digo não, As trevas no coração, E eu me sinto escolhido pela magia, Só? Que da hora, Low beat, Deu tão animado, Mas eu nunca disse que não me esforçaria, E eu me sinto escolhido pela magia, Gostei, Gostei, Mano, O bicho ficou bravo, Eu tenho talento, Isso eu não negaria, Mas eu nunca disse que não me esforçaria, Só quem já passou fome, Sabe a falta que um pão faz, Ser quem eu amo sorrir na pobreza me fez capaz, De mudar a mim mesmo em algo que sempre buscava, Sem distinção quebrar barreiras das classes sociais, E é por isso que aqui tem isso como objetivo, Sem mago nada vai me impedir de alcançar, Nada mais vai me parar, Tentadas podem vir, Até nunca sou capaz de sorrir, Quando o Oscar ficar junto de mim não vai dar, Não vamos derrotar, E eu me sinto escolhido pela magia, Vento sopra forte, Meu destino é ligue, Eu tenho talento, Eu me sinto escolhido pela magia, Mas eu nunca disse que não me esforçaria, E eu me sinto escolhido pela magia, Vento sopra forte, Meu destino é ligue, Eu tenho talento, Isso eu não negaria, Mas eu nunca disse que não me esforçaria, Lex Splash, É isso aí, Só vem comigo, Clã, A dobreza vem de dentro, É o ato de ajudar, Dá um like, Compartilha e se inscreve, Se gostar, É, Eu me sinto escolhido pela magia, Vento sopra forte, Meu destino é ligue, Eu tenho talento, Isso eu não negaria, Mas eu nunca disse que não me esforçaria, Legal cara, Parabéns Lex Clash, Muito foda, Inclusive eu to esperando esse tempo aqui, É, Cara, Gostei mano, Gostei, Esse personagem parece muito brabo cara, E eu, Eu amei, Mano, Parabéns primeiramente ao, Quem fez o beat aí, Tudo mais, Que eu amei, Tá ligado, O ritmo, Principalmente o ritmo que chegou no refrão, Né, Que deu uma animada muito top, Tá ligado, Encaixou certinho com a, Com o flow ali, Com a letra, Tá ligado, Gostei pra caramba, E, Cara, É, Eu acho que é um personagem que eu vou gostar demais, Cara, Eu, Eu, Eu adorei essa relação que ele tem com, Com o Asta, Tá ligado, Que pelo jeito, Os dois é rival, Que nem vocês explicaram, Os dois é rival, Tal, Porém, São amigos, Tá ligado, Acima de tudo são amigos, É, Aquela, Aquela rivalidade saudável, Pelo que eu, Deu entender aqui, A impressão que me deu entender, E o que vocês explicaram também nos comentários, É, E é legal isso, Porque muitos animes aí, Lógico, Não que eu conheço todos os animes, Mas pelo menos os animes que eu conheço, Geralmente, Esses rival, Assim, Tipo, A rivalidade chega, Eu não sei, Né, É, Com certeza, Deve haver brigas entre eles, De vez em quando, Mas pelo jeito, A amizade fala mais forte, Né, Que geralmente, Você vê uma rivalidade, Tipo, De dois personagens ali, Por mais que seja amigo, É, Às vezes a rivalidade, É, Fala até mais alto, Acaba dando merda, Tá ligado, É, Exemplos que eu, Azeno que nem eu vi, O Sasuke, Itachi, Goku e Vegeta, Tá ligado, A rivalidade é braba, Tá ligado, Eles são amigos sim, A rivalidade é braba, Mas enfim, Esse aqui, Para o jeito, A amizade é, É mais, É mais forte ali, Do que a rivalidade, Porém, A rivalidade também é braba, Não sei também, É, Mas legal, Cara, Legal isso aí, O jeito que ele falou do Asta, Né, Mano, É, Gostei, Porque, O Asta parece que motivou ele também, Né, De quando, De quando criança, Né, É, Gostei pra caramba, Esse personagem parece interessante, Gostei daquele ataque combinado, Que eles fez, Eu acho que era o Asta ali, Né, O Asta e ele, Ele tava, Ele tava meio diferente, Mas, Eu vi que ele fica meio diferente mesmo, No outro rap que eu vi dele, Do Taqueiro, É, Gostei de ver o ataque combinado ali, Juntou os dois, Assim, Foi um, Um furacão ali, Tá ligado, Tá ligado, Gostei, Gostei, Interessante, Legal ele faz esse ataque combinado lá, Gostei, Mano, Top pra caramba, É um personagem que eu acho que eu vou gostar muito, Aqui passou, No Taqueiro passou a impressão de um personagem mais marrento, Sabe, Um personagem mais orgulhoso, Aqui já passou um personagem mais tranquilo, Um personagem mais, É, Motivado e alegre, Tá ligado, É, Por tudo que, Por tudo que ele passou, E gostei, Cara, Gostei, Parabéns ao Lex Clash, Cara, Vambora pro próximo, É, Rap do Yami, Sukerhiro, Bazara, Magia e escuridão, Agora do Bazara, Vamos dar uma trocada de canal, É, Já trouxe do rap do Yami, Do Lex Clash e, Do Taqueiro, Né, E agora vamos trazer o do Bazara, Vamos ver aqui o que ele pode passar pra nós, Qual que é, Qual que é a vibe, E partiu, Mano, Ah é, Não esquece, Lembrando que essa maratona aqui, Por mais que tá acabando a maratona de Black Clover, Eu vou, Posso continuar trazendo o vídeo de Black Clover, No vídeo das 9 horas, Então deixa a sua gestão aí embaixo, E não esquece de me seguir no Instagram, É, Para não perder as novidades de canal, Entra no nosso grupo Discord, Para vocês não perder os votos que não são salvos na roxinha, Inclusive me segue na roxinha, Tá tudo na descrição o link, O link, Tá bom? Fica nos comentários também, E vambora, 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 Pera aí, Ai meu pai, Bora, Mas é nova luz, Música . . . . . O que que eu entendi Pera aí Vou prestar bem atenção agora Vamos ver Pera aí Sou lerdo, meu gente Pra entender Então eu preciso fazer isso Justamente que eu tô fazendo essa maratona É por isso mesmo Caramba lá William William Bravo Bravo Pera aí Pera aí Pode Vista E aí Vamos ver Caralho, mano, que brabo. E aquele capitão, meu capitão, né? Olha lá o cara traidor. Caralho, cara, eu não vi esse rap, mano. Eu acho que eu tinha visto essa cena dele falando que ele ia pagar pelo que ele fez. Puta, agora eu tenho que ver aqui agora. Pelo meio dessa cena. Caralho, o que eu tô fazendo? Eu não vi isso aqui não, gente. Ó, eu vi dois raps dele, né? Foi só dois, porque eu vi dois em um. Foi do Lex Clash ou do Taqueiro. Falou uma coisa assim? Nesses dois raps aqui? Eu tenho a impressão de que eu vi essa parte na música dele mencionando isso. Tá, corta. Como se desse. É que parece que eu lembro dessa parte dele falando que ele ia pagar. Falando que o cara ia pagar pelo que ele fez. Tá, cara. E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, acho que eu já vi isso, cara. Fala, parabéns ao Bazar, primeiramente, tá? Muito foda, música bem animada, eu gostei, eu gosto assim. Caramba, buguei agora, cara. Alguma dessas duas música que eu vi aqui da maratona do Lex Clash ou do Yami, menciona uma parte parecida com essa, cara? Até as cenas, cara. Caramba, o que eu tô fazendo aqui? É... Caramba. Quer ver? Vou voltar aqui. Eu sei que eu fiz bem aqui. Faz uma mesma decisão. E não vou abandonar. Eu sei que eu vou ser elite. Pelo seu que... Pelo que você fez, você irá pagar. Eu acho que eu vi essa cena dele falando, pelo que você fez, você irá pagar. Aí aparece o Julius ali caído. Eu até tinha mencionado, parece. Cheguei até a mencionar. Cheguei a mencionar sobre isso? Acho que eu até tinha mencionado. É... Falar, ah, então foi esse cara que... Ah, então foi ele que matou o Julius, né? Parece... Não sei, cara. Apareceu isso aqui, ou uma coisa parecida, ou dois rap? Já... Enfim, não sei. Deu impressão. Deu tipo um déjà vu. Mas, enfim, mano. Gostei, cara. Gostei. Esse elite aqui, eu não trouxe rap dele ainda, né, mano? Vocês pediram rap dele. É... Eu vou trazer ainda, tá? Lembrando que a maratona, por mais que ela tá acabando... É... Hoje, eu vou continuar trazendo rap de Black Clover, porém vai passar pro vídeo das nove. Fechou? É... O vídeo das onze e das dezoito, a partir de amanhã vai ser de Jojo, né? Pra mim conhecer esse anime aí. Aí no vídeo das nove horas, eu posso trazer mais de Black Clover. Então, recomendo aí, se vocês quiserem rap desse cara, por exemplo, deixando nos comentários. Fechou? É... Gostei, cara. Gostei. Ele é um... É basicamente que eu já tinha visto já. Acho que não passou nada demais aqui. Que eu não tinha entendido já nos dois apps, tá ligado? Que eu tinha visto. E... Ele é da hora. Ele é um capitão que protege, né? Que ama seus quadrões, né? Os touros negros. Se tocar neles, vocês vão pagar e tudo mais. É... Se inspira no Julius, né? Parece aí. Ele conhece... Como que ele conheceu? Eu mesmo que ele falou de um jeito lá que eu acho que eu não tinha visto. Tem que ver como que é? Ele conhece lá o Julius. Esse William não é esse lich que mostra no final? Aí eles meio que viram rivais Amigos e tal, não sei como é que funciona Aí, depois que ele descobre Eu não sei, eu buguei um pouco aí Deixa nos comentários qualquer coisa Gostei, cara, gostei O Yama é um personagem que eu sinto que vou gostar pra caramba Pelo jeitão dele, né Pelo jeitão parece que ele é marrento, sabe Fumando cigarro Só de estar fumando cigarro já dá pra ver que ele é meio marrentão Mas ao mesmo tempo O cara é amigável, né, pelo jeito aí E que Que faz de tudo pra proteger seus alunos aí, né Que é os touros negros, né Eu acho que é como se fosse aluno, né Mas enfim Gostei, cara Vamos passar do Lieb, né Dá não, é do Lieb Tiraram tudo que era meu Tá bom? Lex Clash 2, tá Esse é do canal 2 do Lex Clash Fechou? Então vambora, não esquece de deixar o like Compartilhar E é isso Deixa eu ver se tá gravando Olha, se eu estiver falando na toa Tá gravando Porra, mínimo nisso aqui Aí Fortalece nosso canal Ouvindo nossos sons também no Spotify Link na descrição Esse eu não conheci aí do Lieb Acho que não chegou a mencionar esse personagem Ou se mencionou, não lembra Vamos ver Primeira vez aí Esse Lieb Eu vi que ele tem um chifrão doido na thumb lá Tá meio cara de endemoniado Mas vamos ver De onde eu venho Tudo era tão frio Que maltratavam e nem tinham uma razão Por tanto tempo que eu já tinha desistido E ele tinha minha vida em sua mão Por um milagre eu tinha sobrevivido Mas eu não sei até que ponto sua sorte Estou discriminado, tão argado e sozinho Talvez eu deva aceitar a minha morte Caralho, que pesado Me ensinou o que era amor E como eu devia lidar E um sonho sem me nasceu Mesmo sendo diferente Sempre mostrou minha marca Galera, é um capetinho Mesmo que o mundo temesse Ela dizia que eu era bom Eu fiquei feliz com isso Pra quem não tem a magia A bondade é o meu dom Dizia que eu era pra sempre Mas eu não esperava que isso fosse acabar E foi tão tempente, né? Tive meu corpo dominado Infelizmente eu vi ele te atacar Minha mãe seguia a me abraçar Com ti Para o mundo a morte Não desiste de lutar E eu vou Aquela mulher é mãe dele? Achei que era só a mulher que ajudou ele e tudo mais Ou ele considera como mãe? Eu acho que ele só considerava ela como mãe E aí esse bicho possuiu e eu E possuiu e ele E ele matou ela Que legal Emocionante Caramba, ela continua abraçando ele Vingar Ele quer vingar ele dele mesmo? O que é que ele tá me ensinando? O que é que ele tá me ensinando? O que é que ela tá me ensinando? O que é que ele tá me ensinando? Vingar a morte da mãe dele Ai, que susto! Eu achei que ia acabar Falei, não tô falando nada do bicho Caramba, que verde Caramba, que vibe Tá, ele passa a história básica do personagem Caramba, deixa eu ver Obrigado, eu sei que ele falou, hein, cara. Que letra, véi. Aqui, compartilha e se inscreve, se gostar. Bravo. Caramba, mano. Que pesado, véi. Legal, cara, legal. É, mano, esse canal aqui eu lembro. Ele recriou como um recomeço lá, quando parecia que ele ia perder. Acho que foi na época dos strikes, eu acho que foi, né, mano. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e ele conseguiu voltar com o canal normal, né. Cara, gostei, cara. Ele passou a história básica do personagem mesmo, né. Não sei se ele tem alguma relação com os outros personagens, com os touros negros lá, com aça e tal. Porque ele não passou isso, eu esperava, eu esperava que ele fosse mostrar alguma coisa do tipo. Mas não, só mostrou a história básica mesmo do personagem, pelo que ele passou e a motivação dele, né. Que, basicamente, ele era um rejeitado aí, o povo tinha medo dele. É quase que nem a história de infância do Gara, pelo que eu entendi. E... Eles tinham medo dele, né, pela aparência dele, parece, né. De meio capetinho ali. Até eu ia ter medo, desculpa aí. Mas, lógico, é que nem ele falou. Gostei dessa frase que ele falou agora no final. Às vezes, quem não aparenta é que é mal, uma coisa assim. Olha, rimei com o que eu falei, enfim. É, quem não aparenta é que é mal, cara. É que, porra, é totalmente verdade isso aí, cara. Pegam, nossa, cara, pegam vários casos de bandido aí, esses loucos aí. Tá, você acha que não, filha. Rapaz, cada louco, cada bandido aí que se pega trajado, de terno e tal. E, ó, você se ferra depois. Você tem que tomar cuidado com isso aí, mano. Esse pensamento, assim, de julgar pela aparência, tá ligado? Às vezes, você acha a pessoa, a aparência da pessoa ruim, mas, porra, você não sabe como ela é por dentro, tá ligado? E, na verdade, é ruim a pessoa que você vê, assim, nossa, esse cara parece, né? Cara, um cara bonito, tá ligado? Uma pessoa bonita, a aparência bonita. É, roupa trajada, de roupa top, mas... É um cara filho da puta, tá ligado? É, foi um monte de merda aí. Sei lá, mano. Mas acho que deu pra entender, tá ligado? Faz muito sentido essa... Isso aí que o Lech falou e é muito da hora, cara. Passa, acaba passando uma mensagem pra gente, né, mano? Colocar esses negócios no anime. É legal isso. É, bota uma motivação aí. E esse personagem, ele... Basicamente foi rejeitado pelo... Acho que, provavelmente, pela aparência dele, pra ele ser meio capetadinho aí. Aí apareceu uma mulher que... Que... Acolheu ele, né? E... É como se fosse o que aconteceu com o cara no começo, né? Com o cara lá, que aí ele se sentia amado, né? Tudo mais. Até que... E, realmente... Eu não sei, cara. Mas, realmente, parece mesmo com a história do Gara lá. Até que chegou uma hora que... Só que, na verdade, foi... Só a partinha na hora que ele mata ali que é meio diferente, né? Que a do Gara lá é que o cara tentou matar ele, né? Que era tudo mentira. E esse aí é que ele mesmo foi possuído lá pelo... Pelo lado mau dele e acabou matando a mulher. Aí foi bad pra caralho, mano. Aí foi bad pra caralho. Já que o do Gara também é bad. Mas, enfim... É... Legal, cara. Legal. Interessante, cara. Gostei desse personagem aqui. É triste a história dele, né? Caramba, velho. Ele fala que perdeu tudo, né? Foda essa mulher, cara. Acho que... Tudo era essa mulher pra ele, né? Basicamente. Porque ele é rejeitado, né? Mas gostei, cara. Gostei pra caramba. Ele me esquisitinho mesmo, né, mano? Eu achei que ele era um vilão, sabe? Um cara... Pela capa que eu tinha visto, sabe? A aparência dele. Falei, nossa, esse Deus deve ser um vilão máster aí e tal. Pra brabo. Que deve dar um trabalho pro Asta. Mas não... Não sei também, né? Porque não mostrou a relação dele com os outros. Mas gostei, cara. Gostei. Uma história emocionante, pesada aí desse Lieb. Se quiserem mais raps desse Lieb, deixem nos comentários aí pra eu entender. E se tiverem raps que mencionam sobre a relação dele com o Asta ou com alguém dos toros negros, quiserem que eu veja, deixem nos comentários, tá? Lembrando que a maratona tá acabando nesse vídeo, porém eu vou continuar trazendo vídeo de Black Clover se vocês quiserem no vídeo das 9 horas, tá bom? Então é só deixar nos comentários aí, fechou? E deixa comentários também pra maratona de Jojo, que começa amanhã. Então no vídeo das 11 e das 18 vai sair vídeo sobre Jojo, pra gente conhecer esse anime agora. E aí no vídeo das 9 eu posso continuar trazendo um vídeo do Black Clover, tá bom? É só deixar o comentário. Entra no nosso grupo do Discord, por quê? Primeiro segue na roxinha, né? Na roxinha lá, que eu faço lives diárias lá a partir das 7 horas da noite. E caso vocês não consigam acompanhar a live ao vivo, quando é série e filme, eu não salvo os vozes. O que eu faço? Eu upo no Drive e salvo lá no Discord. Então entra no nosso grupo do Discord pra você não perder nenhuma live aí. Caso você agora goste de acompanhar série, filme aí. Beleza? Eu tô acabando uma série, em breve não começa outra, tá ligado? Não é assistir uns filmes aí e é legal, cara. Enfim. É isso. Lembrando que no meio da semana aí eu vou tirar um dia pra assistir um filme de terror à noite, hein? Se você não conseguir assistir com nós, entra no Discord lá que eu vou deixar lá no Discord. Tá bom? Então é isso. Tamo junto. Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. E tchau.